Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Meio de Campo e agora a gente vai falar um pouco sobre a Série A1, passar aqui os resultados dessa rodada do campeonato, a primeira fase também vai chegando ao seu final. A Ferroviária fez 2x0 no Oeste de Itápolis, o Rio Claro foi goleado em casa 4x1 para o São Bernardo, o Botafogo de Ribeirão Preto empatou em 1x1 com o Osasco Aldax, o Linense, olha só a goleada, contra o Cachorro Morto do campeonato que é o Capivariano, 5x0, o Corinthians venceu por 1x0 o Ituan, olha só o Corinthians, está reserva ou não, enfim, final de jogo, mas sempre belisca seus pontinhos aí, grande campanha no campeonato, o São Bento fez 1x0 no 15 de Piracicaba, Água Santa 4, Palmeiras 1, é o clássico da rodada, ficou empatado aí, Santos 1, São Paulo também 1 e o Red Bull perdeu em casa 3x0 para a Ponte Preta e também 3x0 o Novo Horizontino venceu a equipe do Mojimirim, jogo que foi fora de casa, não foi em Novo Horizonte e dessa forma aí o campeonato passar aqui primeira classificação por grupo está assim, no grupo A o São Bento é o líder com o Santos na segunda colocação, no grupo B Ituano é o líder com o Novo Horizontino em segundo e o Palmeiras aparece lá embaixo na tabela, o São Paulo no grupo C é o líder com o Osasco Aldax em segundo e no grupo D o Corinthians 29 pontos, olha só, dá um exemplo aqui, o Corinthians está em líder do grupo D com 29 pontos, no grupo do São Paulo o líder é o tricolor com 18, no outro grupo com 18 também e no grupo do Santos de São Bento o líder tem 23, olha só a diferença, a diferença. O furanguense, os jogos acabassem aos 30 minutos do primeiro tempo, seríamos líder, se os jogos terminassem aos 40 minutos do segundo tempo, o Corinthians estaria rebaixado a Série A2. Ele fez todos os gols depois do 45º tempo, é a cara do Tite, vírgula, eu acho que é um pouquinho de sorte, e isso acende uma luz amarela, porque o campeonato estadual não significa nada, eu acho que para ver se o time está bom, é Libertadores, porque daqui a pouco começa o Brasileirão. Não, tudo bem, mas é muita sorte. Porque o Palmeiras está jogando mal e não está vencendo, o Corinthians está jogando mal e está ganhando, e assim, não tão mal assim também. Os times paulistas, a Ponte Preta está ridícula, os times paulistas do campeonato brasileiro, a Ponte Preta está ridícula, o São Paulo passa uma fase péssima na história dele, o Palmeiras nem se diga o que está acontecendo com o Palmeiras, não dá para entender, trocar o técnico, um bom técnico é o Marcelo, colocar o Cuca, que é excelente, nada. O Santos está em uma situação assim, para mim, até boa, e o Corinthians está em uma situação muito boa, não é ótimo ainda, pode até ficar, porque perdeu vários atletas, mas para mim está irreal a situação, porque fazendo esses gols dá a impressão que o time já está pronto. Eu acho que precisa pelo menos três titulares absolutos para o Corinthians ter chance, no campeonato brasileiro, o Marcelo é corintiano, não sei se ele quer falar disso, ser chance de ser campeão, é isso que eu estou falando. Na verdade, o que está acontecendo está mascarando, está mascarando o time do Corinthians hoje, porque o ano passado o Tite pegou o elenco, trouxeram poucos reforços, o Tite conseguiu fazer o que fez, e esse ano eles estão achando que vai fazer milagre, é difícil, é uma competição... Não, mas você perdeu atletas de altíssimo nível. Aliás, eu já acho que está fazendo milagre já o time, porque, né, a gente, 60 dias, há 60 dias a gente pensava, olhava o elenco do Corinthians, sem os jogadores que foram principalmente para a China, e falava assim, acabou o time. Você vê, você pega aquele menino, é mineiro, como é que chama, que vem jogando, não é Rafael Mineiro, é que veio da Feuviar, que foi para o Bragantino, e do Bragantino foi para o Corinthians agora. Eu esqueci o nome dele, ele estava jogando há dois no ano passado, hoje ele está entrando em quase todos os jogos do Corinthians, entendeu? Então, você vê que o elenco do Corinthians hoje é bem pequeno, e o Tite está fazendo milagre ali, isso é a preocupação, que chegar no Brasileiro, né, a gente é começar as dificuldades. E a Libertadores, Marcelo, você acha que vai até onde, né, Libertadores e Corinthians com esse elenco? É, eu acho difícil, agora, a hora que depois classificar, né, a gente já começa a funilar, começa a pegar os grandes clubes, os times de grande expressão, com experiência, e começa a dificultar um elenco de menor expressão. Só antes de comentar mais um pouco, só terminar aqui no grupo do Corinthians, grupo D, Corinthians é o líder com 29, e na segunda colocação está o Red Bull, que sempre está bem, ultimamente está bem, boas campanhas, bem colocado, simplesmente 10 pontos atrás, 19 pontos o segundo colocado no grupo do Corinthians. Tem na minha mão também a classificação geral do campeonato, o Corinthians, se fosse, sabe, um ponto corrido com todos os grupos juntos, aí o Corinthians é o líder com 29, a segunda melhor campanha no momento é do São Bento com 23, o Santos também com 23 em terceiro, o Red Bull é o quarto melhor time com 19, o São Paulo vem como quinto melhor com 18, Osasco, Aldax, 18, Ituano, o sétimo com 18, e Novo Horizontino também com 18, é o oitavo melhor ali. E aqui vem a zona, a zona terrível, né, os que cairiam, que seriam rebaixados, a gente já comentou, em décimo quinto, o Oeste com 12, o Quim de Piracicaba com 12 também, décimo sexto, décimo sétimo, o Botafogo também com 12, décimo oitavo, o Mojimirim com 11, em décimo nono, o Rio Claro, que aliás até o time do ex-agre de Votopranguense, o Elcinho, com 9, e o Capivariano também ali com 9, na situação caótica ali dessa zona de abaixamento. Torcedor do Palmeiras, o Palmeiras tem 15 pontos, o Palmeiras está a 3 pontos da zona de rebaixamento. Faltam duas rodadas, né? Faltam duas rodadas, Marcelo. Vamos só fazer o comentário, como o palmeirei-se do programa aqui hoje, perder tudo bem, mas perder, daquele, num jeito assim que você olha, assim, quando a câmera bate, assim, o rosto do jogador, assim, não vibra, não reclama, não se cobra, até no final da partida contra a goleada do Água Santa aí, os jogadores se reuniram ali no centro do gramado, tiveram uma conversa antes, uma conversa deles, a gente deu para ver eles se cobrando ali, só que falta vibração, a gente vê, a gente sabe que num time de futebol acontece, tem vários fatores que influenciam, que a gente nem fica sabendo, mas para jogar num time igual Palmeiras, se só isso não bastar para o cara ter uma motivação, falei, Marcelo, o que você está achando aí? Você que vive os bastidores de futebol, sabe que tem muita coisa para se administrar, né, Marcelo? Muito se fala do Palmeiras, né, vazaram alguns áudios aí, de que o grupo é rachado, de que está sem comando, aí trocou, chegou o Cuca, eu acho o seguinte, o Cuca já está, ontem já na entrevista dele, já pediu reforço, que ele precisa de jogadores, então, o Palmeiras hoje, sem dúvida, é o clube financeiramente melhor do cenário paulista, só que com grandes dificuldades, né, passaram, se eu não me engano, do ano passado para cá, 70 jogadores no Palmeiras, então, alguma providência tem que ser tomada, eu não sei qual, mas é difícil, a gente sabe que o futebol, é completamente, o bastidor de futebol é muito difícil, a gente não sabe realmente se o que está acontecendo foi um grupo rachado, ou se existe grupo rachado no vestiário do Palmeiras, mas tem que ser tomada alguma providência, antes que o Palmeiras corra o risco de cair até no Campeonato Paulista. Para mim, aquela reunião ao final do jogo, não foi para cobrar ninguém, porque ninguém estava cobrando ninguém, era para combinar o que ia falar, porque a vergonha era grande, vamos combinar o que nós vamos falar, para todo mundo falar igual, e uma coisa que eu gosto muito, eu falar, é a história do jogo, aquele terceiro gol do Aguasanto foi impedido, um erro, um erro enorme do Bandeirinha, que está em uma posição fácil, fácil de dar, o jogo já estava 2x1, na dúvida levanta, entendeu? Eu não sou palmeirense, eu sou São Paulino, mas a história do jogo, ela muda muito, estava 2x1, primeiro tempo ainda, toma um gol claramente impedido, então, isso muda muito o ânimo, e a motivação dos jogadores, porque, ir para o intervalo, só com 2x1, voltando para o segundo tempo, para organizar e empatar o jogo, eu acho que o Palmeiras empataria tranquilo, poderia até ganhar, você vê o que é a história do jogo, depois acaba tomando, uma sonora goleada. Só, no que você está falando, eu senti também que o time desanimou, até o setor defensivo, com os gols perdidos, isso também, o time vai, cria, cria, não faz o gol, e de repente, o outro time é feliz numa bola. E outra coisa, quando você tem 3x1, você perde gols, vai desanimando mais, quando você tem 2x1, você perde, você perde, mas você sabe, se fizer 1, se acertar 1, empatou, resolveu o problema, agora 3x1 não, você sabe, se fizer 1, você buscar mais outro ainda, e as coisas não estão acontecendo. Então, esse para mim, foi um lance crucial, durante a partida, porque, a gente comentar resultado, a gente comenta onça morta, aí é fácil, vai lá, puxa o rabo, chuta a cabeça, é fácil. Agora, eu sempre falo da história do jogo, porque, decorrer dos 90 minutos, muitas coisas ocorrem, e muitos comentaristas que a gente vê na televisão, não observam isso, só comenta lá, porque, acho que eles têm preguiça, é muito jogo, para eles assistirem. Mais fácil, né? Mas, por exemplo, eu vejo 2x3, não consigo ver todos, mas o que eu vejo, é toda uma história que vai construindo, uma situação de jogo. Então, eu acho que foi fundamental ontem, poderia ter, engraçado que um lance, um erro de arbitragem, e um erro grande, fosse assim, sabe, um detalhe, você perdoa o cara, tira a tema, não, mas, pelo amor de Deus, na linha dele, ele fácil de dar, ele estava bem posicionado, esse erro, que ocasionou, na minha opinião, o goleado. Beleza, a gente está com o tempo, já estourado, já, agradecer a presença de vocês, primeiro, desejar aí para o Palmeiras, uma melhora na sequência, aí, porque ele tinha que estar, está terrível, viu? Sair da rua na segunda-feira, hoje, meu Deus do céu, o palmeirense está, está sofrendo, mas, vamos lá, vamos lá, vamos pensar em voto poranguense, né, gente, pior, imagina a pessoa que mora em Fernandópolis, e torce para o Palmeiras, hoje. E para ser a pessoa brasileira, Exatamente, tem isso aí, mas, agradecer a presença do presidente Marcelo, Marcelo, aproveita, e dá o último recado para o torcedor, convida esse torcedor, para a Arena, quarta-feira. Agradecer a oportunidade, Oceano, e pedir para o nosso torcedor, né, que sempre nos acompanhou, que venham contra a portuguesa, nós precisamos do resultado, a gente está dando esse presente, que é o futebol solidário para vocês, é só simples, é trazer duas garrafas, pets, que já ganham o ingresso, então, torcedor voto poranguense, compareça à Arena Plim Marim, e vamos lotar ela. Obrigado, presidente, pela presença, e Marcelo Zeituni também, a gente tem controle na Arena, aceitou prontamente o nosso convite aqui, mais uma vez, ser o convidado do programa Meio de Campo, obrigado, Marcelo. Valeu, mandar um momento maguila aqui, um abraço para o pessoal dos grupos de zap, de São Paulinos, o torcida tricolor Votu, e o salve tricolor paulista, a gente está sempre lá, opinando, debatendo, xingando o Centorion, porque tem um jogador no São Paulo, hoje, que é unanimidade, é o Centorion, todos nós gostaríamos que ele voltasse para a Argentina, e quarta-feira nós vamos a Rio Preto, assistir lá o São Paulo Linense, é legal, então, estaremos juntos com vários São Paulinos, então, quarta-feira é só futebol, é Plim Marim, é Votupranguense, e portuguesa, e à noite, São Paulo Linense, lá em Rio Preto. Beleza, valeu, Marcelo, e obrigado, também você aí de casa, que acompanhou toda essa jornada esportiva, da TV Unifev, começou com a vitória da Votupranguense, contra o Juventus, mostramos aí todos os lances para você, sábado à tarde, às vezes a pessoa não pode ir na Arena Plim Marim, mas aqui na TV Unifev, não perde nada, e na semana que vem, a gente volta, quem sabe, para falar da classificação do CAV, seria muito bom. Obrigado a todos, a gente volta na semana que vem. Música O que eu quero é samba.